Se você é pai e paga mensalmente pensão ao seu filho, quando o seu filho completar 18 anos de idade, isso significa que você não mais tem o dever de prestar esses alimentos? A resposta para esse questionamento é não. Ou seja, se você paga alimentos mensalmente ao seu filho, o simples fato dele atingir a maioridade civil, ou seja, completar 18 anos de idade, não significa que automaticamente não há a continuidade do dever de prestar alimentos. Nesse caso, para que haja uma exoneração de alimentos, há a necessidade de buscar-se judicialmente essa determinação de que não há mais o dever de pagar mensalmente esta pensão. Assim, busque a defensoria pública para que, através dela, seja ajuizado uma ação de exoneração de alimentos. E atenção, caso o pai tenha feito um acordo verbal com o seu filho de que, quando o filho fizer 18 anos, não há mais o dever de prestar alimentos, ainda assim, esse acordo deve ser levado ao Poder Judiciário para que ele tenha validade. Ou seja, é preciso que esse acordo verbal seja homologado judicialmente. E também procure a defensoria pública, pois a defensoria pública mais próxima da sua residência fará com que esse acordo verbal seja judicialmente homologado.